Todos esperam muito do artilheiro e o Perebinha é o bola da vez e hoje ele fez o seguinte comentário Eu nunca me canso de fazer gols e já quero fazer mais no jogo de hoje Porém a situação da carreira do Perebinha pode mudar no nosso episódio de agora Pois o Corinthians mandou uma oferta milionária 13 milhões estão querendo levar o Perebinha junto ao Sampaio Correia Que é o time que tem os direitos sobre o jogador Para piorar de vez o Sampaio Correia é o lanterna do campeonato brasileiro E a venda do Perebinha pode significar a chance de ainda brigar contra o rebaixamento Ou de repente já visando a próxima temporada e montar um time mais competitivo para voltar a Série A Vamos ver o que vai rolar O jogo de agora é contra o Inter Dois dias depois temos o fechamento da janela E teremos que decidir o nosso futuro junto ao Sampaio, a Chapecoense e o Corinthians Fala aí molecada, geração gamer na parada Chegando e começando mais um episódio do Peremito E hoje senhoras e senhores Já deu para perceber que a gente vai ter que tomar uma decisão definitiva Estamos enfrentando o Colorado agora É duelo de líder e vice-líder A gente está a 4 pontos dele Com a vitória podemos chegar a 1 apenas E será que a gente vai ficar na Chape? Ou vamos para o Corinthians? Comenta aí embaixo, vamos ver se vocês vão acertar Aproveita para se inscrever, caso ainda não seja Ativa o sininho das notificações E para todo mundo que ama essa série e quer mais e mais episódios Bora bater o quanto antes a meta de 1.500 likes Fechou? Autorizando aí o árbitro Bola rolando para a Chape e Colorados Vamos ver o que a gente consegue arrumar no episódio de hoje Aí o Pereira vai já ganhando essa bola completamente na banheira Chegada do Inter, levantamento na área Chegou cabeceando, parece que tocou na trave E o nosso goleiro tocou nela antes Aquela famosa bola venenosa em cobrança de falta Estufa a barreira e não a rede Ainda bem Ele está dando o pênalti, hein? Ele marcou É isso mesmo Penalidade máxima para o Inter Jogadores da Chapecoense reclamam e muito Vamos ver no lance O Bosquilha dominou Eram dois Cara, mas foi só travado na bola Eu acho que não foi Comente aí se você acha Sim ou não Gabriel Bosquilha na batida E dá no cantinho É gol do Inter Vão até atravessando os nossos jogadores e abrindo sete pontos na liderança Dominou, tocou Chapecoense tenta mais um ataque ainda no primeiro tempo Bola no Pereba Defendeu Parece que é o Lomba ali Bola sobrou com a Chape Ainda na pressão Tem bola Vamos Pereba De primeira Pegamos muito embaixo Acaba a primeira etapa Vantagem para o Inter Chapecoense começando no ataque Enfiada de bola é do Pereba Defendeu outra Começamos a aparecer no jogo A procurar os espaços E mostrar, mano, que o que está acontecendo fora dos gramados Não nos afeta A gente está concentrado na Chapecoense E que seja o que Deus quiser o nosso destino daqui a pouco Vem bola cobrada ali Pereba está saindo fora, hein Estamos sozinhos Bola curta Vem, 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 mano Rola aqui Rola Passou, véi Ele errou o passe Vai, vai, vai Ravanelli Batida em cima Escanteio para o Inter Eu fiquei atrás, né, cara Escanteio para a Chape Eu fiquei muito recuado aí no lance Bem jogada ensaiada, hein Pode ser uma boa Bate curtinha Devolve no Pereba Isso Vamos lá, vamos lá Heitor marcando Quem está passando Quem está passando Toma essa bola O Ravanelli toca para o meio O Pereba aparece Bola para ele Na gente Gol da Chapecoense Pelé Binha é o nome dele O apelido, meu irmão Jogada para o meio Marcação ficou pensando Eu vou ou não vou Eu deixo para o Cuesta Ou eu pego antes Vai lá Vamos ver Quem pega Ninguém pega O Perebinha Estufa a rede Chute alto Indefensável Eu te digo A famosa Falta A pelona Do PES 2021 O Inter teve Mais uma delas E dessa vez Cara Carimbaram a rede Do nosso goleiro Voltam a ficar Na frente Na Arena Com o Dar O Perebinha já perde A cabeça Dá uma pancada Ali no Cuesta Sem bola Toma o terceiro cartão Está suspenso Da próxima partida Olha aí cara Ah mano Foi de sacanagem No zagueiro Do Inter Descolamos um lateral Como o último lance Possível Dessa partida O Perebinha domina A marcação Quase toma São dois São três Chega Ah velho Pelo amor de Deus O cara deu um toque E já tomou essa bola Do Pereba Fim de papo Olha a bola Entrando na rede Ela entrou ali Já tinha acabado o jogo Perdemos E o Colorado Abre 47 pontos A frente Agora vamos decidir O nosso futuro Segunda posição 47 pontos Uma campanha Surpreendente Da Chapecoense O Sampaio Segue perdendo Todos os jogos Possíveis Estão desesperados Para vender o Perebinha Mas eu digo Para vocês Cara Esse último dia Da janela De transferências A gente vai dar Resposta para o Corinthians Cara Agradecemos demais Muito obrigado Mesmo Pela oferta O Silvinho Querendo o Pereba Mas a gente Vai terminar Essa primeira temporada Aqui A terceira Aliás Com a camisa Da Chapecoense Primeira com a camisa Da Chapecoense Vamos terminar A gente está A gente está A gente está nas quartas De final da Libertadores E olha o Corinthians Onde está Nem na Libertadores Eles chegaram Mano Eles não estão Por lá A gente está Em uma grande competição Podemos negociar Talvez Com o Corinthians Para ir para eles Ao fim Ao fim E voltamos E voltamos E voltamos a ficar Quatro pontos Atrás deles Ainda sonhando De repente Ainda dá Tem muitas rodadas Para acontecerem E olha o Perebinha 84 de overall Ele acaba de evoluir Mais um pouco E tem uma estrelinha No quesito Carregando a bola Encarando o time do Flamengo Agora A gente está voltando De suspensão É por isso Que estamos aqui Na partida Porque após ela Já temos o primeiro jogo Das quartas de final Da Libertadores Que teve o sorteio E o nosso adversário É o Red Bull Bragantino Enfiada de bola Ali o Perebinha Pediu Gol Laço seria Eu já estava gritando Gol mano Bola colocada Na gaveta Ela explode No travessão E não entra Perebinha Faz a finta Só para a falta O Lázaro Tem que tomar Cartão amarelo A gente deu o porte Mano Para finalizar Vamos ver na batida Ainda não deixa O Perebinha Bater falta Bateu bem demais Finalmente É gol Da Chapecoense Rafa Nelly Camisa 20 Em cobrança De falta Surpreendente Com muita curva O Michael Está impossível O Michael Está impossível Saída de bola Para o Flamengo Ele faz A jogada Toda Individual Vem carregando Limpando Soltando Uma pancada Empatando o jogo Dominando essa bola No segundo tempo Já indo para cima Do Flamengo Ele passa Olha Cruzamento Com desvio Lázaro Nossa mano Olha o tanto De jogadores Do Flamengo Só tinha um Da Chapecoense Gabigol Tendo a chance Da virada Rubro Negra Parou no nosso goleiro Outra bola Vem mano Ainda tem jogo Bom passe Vai passando Vai mano Domina Marcação em cima Devolveu Não perde Essa bola Pelo amor de Deus Não perde Rola Véio No meu contrapé Eu não acredito Ele fez certo Ele tentou o passe Cara Mas só que ela veio No contrapé E a gente empata Com o Flamengo No Maracanã Esse empate O Internacional Também empata Com o Furacão E tá tudo igual Cara Quatro pontos Seguem O Atlético Paranaense É o terceiro colocado Agora bora então Encarar o Red Bull Bragantino Primeiro jogo Das quartas De final Da Libertadores Pra você ligado Nos canais Geração Gamer A transmissão Da Libertadores É exclusiva Do nosso canal Não tem nada De Fox Sports Muito menos SBT e Globo Autoriza o árbitro Bora encarar o Red Bull Vamos Chapecoense Red Bull no nível lenda É extremo Ao caramba Mano Arthur Levantou Bola de cabeça Primeira tentativa Do Red Bull Bragantino Com o Alejandro Segunda bola Do Red Bull Mano O time de Bragança Paulista Vai tentando De todas as formas Possíveis Boa bola Tem passada ali Tentamos o lançamento Não deu Então inverte a jogada Bora começar de novo No 1, 2 Na boa Na velocidade Do Pereba Olhou Bateu Travado Pelo Fabrício Escanteio Pra Chapecoense A jogada Esse chute Tudo Tinha Tudo Pra dar certo Mas olha Mano Travou O cara Mergulhou Na bola ali Pra salvar O Red Bull Escanteio Vem bola curta Então vamos chegar também Uma curta De 1 pra 2 Boa bola Girou bonito Tentou o corte Passou maneiro Demais Derrida Gol Da Chapecoense Manda coraçãozinho Pra torcida Perebinha Que lance Do nosso Mini monstro Dessa vez O desvio Foi a favor E não fez judicial Ao time Perebinha Já dominou Com uma categoria Enorme Girou Deu o corte Chegou Pra batida Essa bola Ia ser gol Se o cara Também não tocasse É coraçãozinho Pra torcida Meu irmão Vamos continuar Do jeito Que a gente Tá jogando Ofensivo Procurando Os espaços Bateu Direto Sem ângulo Foi gol Mano Será que Essa bola Saiu Vamos ver O lance Com o VAR Tá aí Imagens do VAR Da partida A gente vai checar Esse gol Do Pereba Anulado Segundo o juiz A bola Saiu Vamos ver Agora Por essa câmera Não tem o que dizer Perebinha Chegou Chegou Cara 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 Mano Pra quem não tá ligado A bola tem que sair inteira E realmente Olha Mano Por um triz Por um triz Essa bola saiu Mas que curva O Perebinha Arrumou Pra essa bola Entrar pro gol Depois Tentativa do Red Bull É de empatar O jogo A qualquer custo O Alejandro Teve Uma super chance Boa Dominando Aí o Pereba Recebe Essa solta A pancada Dessa vez Sem direção Alguma O jogo tá muito bom Cara Tá movimentado Tem aí vantagem Pra Chape Numa falta Do nosso No nosso Jogador Perebinha Escapa De dois Dá o tapa Ali Apareceu Boa Giovânio Boa Giovânio Linha de fundo Vamos cortar A marcação Vem Ah Esse cara Tá simulando A agressão Do Pereba Levantamento Defendeu O goleiro Do Red Bull Cruzamento Cheio De veneno Do nosso Mini monstro Ele olhou Pra área A gente teve Todo o tempo Pra fazer O cruzamento A cabeçada Foi muito Boa Mas o goleiro Fez super defesa No lance E o jogador Do Red Bull Toma cartão Amarelo Vamos encostar Pra essa bola Curta Essa mano Nossa Mano Do céu Ele chutou Na nossa cara Dá agonia No passe Esse Torcida Comemorando O Arthur Também Comemorando É sinal Ruim Pra gente Olha só O replay Dessa jogada Os caras Empatam Uma bola Parada Levantamento Na área O giro Do Arthur Tirou Dois Marcadores Da Chape Ele bate Muito bem No cantinho Tá tudo igual Jogo Começa a ficar Confuso A ficar Dramático Eu não acredito Que ele marcou Pênalti Pra cima Do Arthur E realmente Foi Não tenho Que reclamar Cara Ele deu Corte No estilo Do Perebinha O Red Bull Tem a chance Da virada Guilherme Lopes Na batida 35 minutos Do segundo tempo Foi pra bola No travessão Que com a linha Tira a zaga Da Chapecoense E temos o contra-ataque Perebinha Já pede ela em velocidade É hora de partir Mano Marcação Tá por ali Ele tenta ir por cá Mas vamos esperar Alguém ali Boa bola Vai 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 Mano Pode ser o segundo Da Chapecoense Tínhamos a chance De tomar O gol Da virada Tivemos a chance De fazer Dois a um De novo Que jogão De bola É esse Vai 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 Mano Segue pressionando Chapecoense Tendo mais uma chance Perebinha pediu Marcação Veio Deixou no chão Que isso Pereba Pra fora Pra fora Essa bola Que isso Papai Deixou o zagueirão No chão Com o corte E olhou Pro gol Soltou a pancada Ela passa Triscando Travessão Do Red Bull Olha Olha O que tá acontecendo A bola Do contra-ataque No último segundo Nossa O Camisa 7 Perdeu o domínio Dela Ele poderia ter Batido Tinha o Pereba Do lado Mas quis O destino Que esse jogo Terminasse Empatado Uma Partida Sana Digna Demais De umas Quartas de final De Libertadores Parabéns Jogando muito E vamos conferir Os outros resultados Lanuzero Boca 1 Vélez 0 River 1 Todo mundo Fazendo só 1 ou 0 Empate nosso Ali E o Grêmio Da mesma forma 1 a 1 Com o Penharol Fomos poupados No jogo Contra o Furacão Perdemos Por 3 a 1 E o Inter Ainda bem Perdeu Pro Red Bull Por 1 a 0 Segue os 4 pontos O Atlético Paranaense Só tá encostando Tem o Grêmio Corinthians Red Bull São Paulo Todo mundo Chegando